E pra cantar comigo eu vou chamar Claudete, boca de veludo Desce comigo porque eu vou fazer uma crítica construtiva Pra todas as meninas que estão ficando o dia todo no celular No zap zap, só baixando fotos de safadeza De escaração, de chibata, de tudo Essa aqui, queima Jesus, queima Vou rezar pra queimar seu celular 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 Por causa do zap zap, ela não quer estudar Por causa do zap zap, nem pensar em namorar Por causa do zap zap, deixa o feijão queimar Se você duvidar, nem a periquita quer lavar Vou rezar pra queimar seu celular Queima Jesus, reza pra queimar seu celular Vou rezar 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 pra queimar seu celular Pra quem lavar, vou rezar pra queimar teu celular Você tá vendo que cínica, você tá vendo que menina, filha, larga esse negócio do zap zap Desse negócio, pare de ficar em grupo pegando foto de chibói, ói, ói, me deixe quieto, viu